Gente, é um absurdo. Aqui no McDonald's, olha isso aqui, todos os banheiros, tem que fechar essa imundiça desse comunista. Em todas as cidades, aqui é a cidade de Bauru, eu não admito isso na minha cidade. Eu não quero usar o banheiro com homem, com mulher, onde todo mundo usa o mesmo banheiro. De jeito nenhum, eu sou contra isso. Eu sou contra. Eu não aceito, eu quero que todos os vereadores de Bauru dêem um jeito nisso. E que cada cidade cuidem da sua cidade, vigiem os banheiros públicos de todos os lugares, restaurantes, McDonald's principalmente, que está aqui, McDonald's. Olha o que eles estão fazendo. Quero que todos vigiem a sua cidade, todos. É um absurdo, olha. Criança usa o mesmo banheiro, mulher. É um absurdo isso. É um comunismo na nossa cidade de Bauru. Uma vergonha isso. Uma pouca vergonha. McDonald's, comunista. Nunca entrei nesse lugar. É a primeira vez que entro para nunca mais entrar. Que absurdo, gente. Que absurdo. É muito absurdo. É nojento. Chega a ser nojento. Olha isso, gente. Aqui, olha. Nações Unidas. É um absurdo isso. Olha isso.